Olá meus amores, partiu Volta Redonda, Mônica hoje tá de folga, bora pra casa do papai, vem comigo, valeu! Se inscreva no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha com o Geraldo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti